Fala Custódio, passando aqui é o Leandro para mandar um grande abraço aí, uma força aí, agradecer aí pelo canal Custódio Fla, vem sempre aí mostrando coisas boas aí do nosso querido Mengão, muito obrigado aí pela força por esse nosso clube de regata do Flamengo sempre, abração para todos, todos, todos que participam aí do canal, grande abraço, saudações nobrenegras eternas, valeu! Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, hoje dia 19 de junho de 2022, anota essa data, 19 de junho de 2022, já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like que é muito importante para o trabalho do canal, gente, eu falei a nota essa data porque hoje com certeza vai ser o divisor de águas na trajetória do Flamengo sob o comando de Dorival, jogo de hoje às 16 horas diante do Atlético Mineiro lá no Mineirão, hoje meu palpite é 2x0 o Mergão, o Mergão vai para cima, o Mergão vai buscar jogo, o Mergão vai buscar os três pontos sim, lembrando que depois ainda teremos outro jogo contra o Atlético Mineiro, aí já é pela Copa do Brasil, jogo de ida, logicamente que nenhum dos dois treinadores vão querer mostrar para que vem, o que pode, qual o seu repertório melhor, porque o jogo importantíssimo também da Copa do Brasil, que diz muito para o restante da temporada dessas duas equipes, mas vim falar para vocês sobre quatro jogadores, né, na verdade, vou começar pelo Arturo Vidal, Arturo Vidal, o nome muito ventilado, muito falado, que já está palavrado, que já está acertado, aí pinta a proposta de outro clube, aí fica essa história de vem, não vem, vai, não vai, deixando bem claro a coisa que eu já falei anteriormente, vou repetir, o que a diretoria do Flamengo poderia ter feito em termos de proposta para o Arturo Vidal foi feito, tá, e a situação dele depende pura e simplesmente dele, tá, do Arturo Vidal, Flamengo pôs à disposição a melhor proposta possível para o jogador que tem 35 anos, não tem mais 25, né, diga-se de passagem, vamos aguardar, a outra situação também é do jogador Andréas, Andréas Pereira, que aos poucos vai voltando ao gosto da nação, né, e a diretoria do Flamengo ainda tenta, assim, essa informação eu trouxe há quase dois meses atrás, que o Flamengo iria tentar a extensão do vínculo de empréstimo até o final do ano, para ter um tempo melhor para avaliar a situação do jogador, já que, infelizmente, teve aquela situação toda na final da Taça Libertadores, que atrapalhou um pouco a trajetória desse jovem bom jogador na equipe do Flamengo, e o Dorival Júnior quer contar muito com o Andréas Pereira, tá, Dorival pediu, quer contar, o antigo treinador também queria contar, ou seja, é um jogador que, ao meu ver, vale muito a pena o investimento por parte do Flamengo, mesmo que seja a compra, deixando bem claro que o Flamengo proposta de compra, o Flamengo fez uma proposta bem menor do que o clube inglês pediu, só para deixar claro. E agora falando de Enzo Fernandes e Montiel, Flamengo que resolveu entrar pesado na contratação desses dois jogadores, Flamengo que está chegando ao seu limite extremo de proposta, né, é bem verdade que tem outros clubes grandes disputando esses dois jogadores, mas o interesse dos dois jogadores podem pesar em toda essa questão aí, já que eles vão continuar na América do Sul, né, apesar de falarem ah não, que querem ir para a Europa, pode até querer ir para a Europa, mas com certeza vão querer ir para o gigantão lá na Europa, coisa que não tem proposta, a verdade é essa, tá, e o Flamengo que está se reestruturando, né, se fortalecendo cada vez mais, já tinha uma equipe boa, já tinha um plantel bom, agora está ficando cada vez melhor né, vídeo a chegada aí do Semolina, então o Flamengo vai entrar firme e pesado na contratação de Montiel e de Enzo Fernandes, podem ter certeza, isso é informação, tá, não é notícia, é informação de fontes seguras que o Flamengo quer contratar esses dois jogadores, porém, logicamente, não vai fazer loucura, até porque o estatuto do clube não permite loucuras, né, o nosso clube, graças a Deus, hoje tem que ter uma gestão honesta, porque qualquer ponto fora da curva, quem paga é o presidente do clube, valeu nação? Então hoje meu palpite 2x0, Megão, compartilha esse vídeo, leve essa boa notícia a todos os rubro-negros, entope o like, senta o dedo nesse like e vamos para cima, Megão, desculpa o estado, seu amigo custódio está atacado da rinite sinusite e está todo congestionado aí, está para baixo, mas o Megão hoje vai me dar uma alegria, vai me botar para cima com uma excepcional vitória. Valeu nação, um forte abraço. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações.